Uma jaguatirica foi encontrada morta na Avenida Perimetral, próximo ao bairro Jardim Ara, em Pouso Alegre. O vídeo começou a circular apenas nesse sábado, mas o animal já estaria ali há quase uma semana. No vídeo, o morador disse que o animal seria uma onça. Mas o Pouso Alegre Net consultou dois biólogos, Anívia Milagres e Luiz André de Oliveira. Ambos disseram que o animal seria uma jaguatirica. A senhora vê um filote de onça, dona Marta, que foi morta aqui na Perimetral de Jardim Ara. Já tem uns quatro, cinco dias que eu achei morta aqui, essa onça. Perguntei para várias pessoas, isso aqui é filote de onça, gente. Aqui no Jardim Ara, hoje é dia 4 de abril, quinta-feira. Já tem de quatro a cinco dias que esse filote de onça foi encontrado aqui. Olha para vocês verem. No Perimetral de Jardim Ara. Eu moro aqui no Jardim Ara, encontrei esse filote de onça aqui. Morto, provavelmente foi um carro, né? Olha aqui o sinal do sangue no chão. Provavelmente foi algum carro que atropelou ela, né? Vídeo de ação. Não, 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 não. Não, não... Agora...